NG É o bruxo Não devias ter feito isso comigo, irmão Dás-me a fazer pensar cenas que eu não quero Lembrar coisas que eu não quero Mas tinha que ser Amanhã pode ser meu último dia de vida Então essa é minha carta despedida Sentida, caso eu vá sem avisar Antes eu queria que soubesses que eu Muito te agradeço pelos momentos que tiveste Do meu lado sei que eu sou difícil, sou complicado Porque quero tudo do meu jeito Eu sou rebelde, culpado Pensa em mim, pensa em nós Pensa no people que eu toquei Pensa no people que ajudei Pensa no NGA Pensa no pouco que eu fiz Ou no que eu podia ter feito Pensa em mim com algum respeito E guarda isso no teu pé E assim eu continuo vivo Diz que eu era criativo Enterrava o rapper sem motivo Mas era um gajo positivo Diz ao people que eu vim do nada Mas sempre cabeça erguida Que talento me deu comida A hate mudou a minha vida E que Deus tem um lugar pra mim no paraíso Pensas em mim e continuo vivo É só isso que eu preciso E guarda isso no teu pé Vou ver se o sorriso é sem mim E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Vou continuar vivo E guarda isso no teu pé Vou ver se o sorriso é sem mim E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Vou continuar vivo Minha cara, meu orgulho, Dair, meu melhor amigo Eter são eu, meu futuro Júnior, eu tô sempre contigo Babies, o minha caçula Sofia, minha metade Força suprema até morrer Isso ultrapassa a amizade Rodilídeo, meu papão Jesus Cristo, companhia Linha de Sintra, minha casa Dona Tininha, minha rainha Will, soldiers, obrigado Make cuts, moa, vilo Deus comigo, relaxado Abençoado, eu tô tranquilo Rap é minha salvação Bolsa e sim, inspiração Black campaign, meus heróis Todos meus carros tão longe do chão Inveja é motivação Sucesso sem rádio ou televisão É possível, digo que sim Mesmo que o mundo me diga que não Ponho uma flor no meu caixão Chora quando pensas em mim Mas ponho isso na tua cabeça A mel de gato não chega ao fim Com a culpa de ter partido E do pá debaixo do chão Eu continuo do teu lado Num tom dos ouvidos Enquanto as horas do bater Ofenço o som e vence em mim E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Enquanto as horas do bater Ofenço o som e vence em mim E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Vou continuar vivo Dentro de ti E assim quando eu morrer Yeah! Eu sei que Deus está sempre comigo E eu não tenho muitos motivos para reclamar Para ser sincero, irmão Yeah! E aí, G! Mas a cena derrete Mas a cena me salvou, irmão Graças a Deus as ruas estão comigo Yeah!